A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 25 de julho, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 27. E a palavra diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Referência, versos 22. O coração de Mariana. Este é o tema da meditação desta noite. Quando Mariana estava no terceiro ano da escola, ela sempre voltava para casa, sem as luvas de inverno. A mãe dela se irritava, porque sempre tinha que comprar luvas novas, e a família não tinha condições para isso. Certo dia, a mãe ficou furiosa. Ele disse, Mariana, você precisa ser mais responsável. Isso não pode continuar assim. A menina começou a chorar. Em lágrimas, contou a mãe que, como ganhava luvas novas, ela podia dar as velhas para as outras crianças que não as tinham. Agora, com 18 anos, os passatempos de Mariana inclui ser voluntária na comunidade e mentora de crianças num centro urbano. Sobre o seu desejo em ajudar as pessoas, ela diz simplesmente que sente ser essa a coisa que deve ser feita. Como cristãos, nós também devemos ter o coração benevolente. Tiago nos diz para ouvirmos a palavra de Deus e praticar o que ela diz. Mas ele não diz apenas que devemos obedecer, pois nos dá instruções específicas sobre o que devemos fazer. Em seguida, apresenta uma forma prática de como podemos dar de nós mesmos aos outros. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Peça que Deus lhe dê um coração como o de Mariana e impelido pelo amor a Deus. Obedeça ao que Ele lhe pedir, isso que devemos fazer. E eu trago uma pergunta-chave para você meditar esta noite. O que você já doou por amor a Cristo? E eu gostaria de aproveitar este momento de fé para lhe dizer. Você já doou amor hoje? Você já fez algo para algum projeto de Deus? Você já esqueceu o mundo? Esqueceu as pegações a bens materiais? Já cedeu algo para alguém? E eu encerro este momento de fé com a seguinte mensagem. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. Amém e graças a Deus.